Sejam bem-vindos ao canal Afinal Que Somos Nós. Vamos a mais um vídeo da série Desvendando. Mas eu vou começar falando um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, essa confusão que eu mesmo criei, eu errei, eu marquei a publicação para o sábado pensando que estivesse marcando para o domingo. E eu não sabia de nada disso, chegou no sábado, umas 11 da manhã mais ou menos, o Vinícius me mandou um áudio dizendo ter adorado o vídeo, que pessoas, amigos deles mandaram várias mensagens parabenizando, coisa e tal, e eu, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, hoje é domingo? Exatamente como muitos de vocês. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, mas tem alguma coisa errada? Será que eu estou recebendo uma mensagem que eu deveria estar recebendo só amanhã? Eu acho que eu estou fazendo tantas entrevistas que eu acabo achando que essas coisas podem acontecer a qualquer momento, com qualquer um, e talvez possam mesmo, né? Mas o fato é que o meu cérebro bugou, como se diz hoje. No meu tempo se diria, deu tilt. Não sei se as pessoas se lembram daquelas máquinas de fliperama que se você levantasse e jogasse no chão, ou fizesse algum movimento brusco assim, elas davam tilt. Era como se falava, elas paravam de funcionar. Bem, a partir daí, o que eu fiz? Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí fui ver e, gente, já tinham 14 mil visualizações de um dos vídeos, eu falei, eu tinha duas opções, porque, na verdade, os vídeos não estavam prontos ainda, faltava colocar legenda, ainda faltava colocar links, dar uma checada em algumas coisas, e as pessoas já estavam vendo o que eu ia fazer. Ou eu deixava assim, e ia consertando enquanto estava sendo visto o vídeo, ou eu retirava e voltava a colocar no domingo, que seria, muito provavelmente, uma escolha muito drástica, né? Então, resolvi deixar assim, consertei as legendas, coloquei os links, fiz as outras coisas, e comecei a, então, perceber qual vai ser o acolhimento para essa publicação sendo feita no sábado, e não no domingo. E aí, eu posso dizer, vamos falar sobre duas coisas. A primeira, a percepção das pessoas expressa nos comentários, e, nesse caso, a aceitação foi muito grande, esmagadora, a maioria parabenizou, dizendo, ai, que bom, um dia antes, agora nós temos o fim de semana completo para ver, coisa e tal, e, eu não me lembro de nenhum comentário pedindo para voltar no domingo. Também, nos números estatísticos, que eu também preciso observar, porque eu tenho que pensar que esse vídeo, eu quero que ele chegue ao maior número de pessoas. Então, eu analisei o sábado, o domingo e a segunda, somados, aliás, sexta, sábado, domingo e segunda, e eu reparei que não houve mudança significativa, ou seja, se houve mudança foi até um pouquinho para melhor. Aí eu pensei, e antes de falar o que eu pensei, é interessante eu contar, como é que surgiu essa história de publicar no domingo, à meia-noite, que é um horário que eu reconheço, que é domingo às zero horas, que é um horário não usual, vamos dizer assim, mas a história é a seguinte, por favor, se lembrem que eu sou físico, físico adora números, físico adora estatísticas, planejamento e tal. Eu pensei, eu estava no final de 2016, já tinha esquematizado o canal, mas não tinha colocado nenhum vídeo ainda, eu falei, ah, eu vou colocar bem no início de 2017, já que eu estava em dezembro. Ah, mas que dia? Ah, eu vou colocar dia 1º de janeiro, porque aí eu tenho a estatística do ano fechado, completo, inteiro, de 2017, para comparar no futuro com os anos subsequentes. Bem, e que dia era 1º de janeiro? Era um domingo. Eu falei, ah, tá bom, então, início da semana, além de ser início do ano, é início da semana, domingo é o primeiro dia da semana. Em que horário? Bem, eu já estou no primeiro dia do ano. Primeiro dia da semana? É, eu vou colocar no primeiro segundo da semana, que é zero hora de domingo. E assim ficou. Estatisticamente, isso para mim fazia sentido. A partir daí, foi um hábito, o canal era pequeno, foi crescendo, foi sempre sendo nesse horário. Aí eu passei a levar em conta uma questão que é do YouTube. YouTube gosta de repetições, porque estabelece padrões, os algoritmos leem os padrões. Então, todo mundo que tem canal, todo mundo que usa YouTube para se comunicar com as pessoas, procura repetir padrões. Nesse sentido, eu digo para vocês, eu jamais iria mudar do domingo, mas eu errei. Eu errei, aí eu fui obrigado a pensar, bem, agora eu preciso ver o que está acontecendo. Agora eu tenho duas realidades, a do domingo e a do sábado. Elas já coexistem. O que eu faço? Volto para o domingo ou não? Então, analisando a opinião das pessoas, usando, acho que até um pouco de bom senso, e também levando em conta os números que não demonstraram nenhuma grande mudança, nós resolvemos, a partir de hoje, não a partir de hoje, a partir da EQM, já do Vinícius, que acabou abrindo esse novo capítulo, todas as publicações de entrevistas com pessoas que passaram por experiências místicas, EQMs, todas as publicações ocorrerão a zero hora de sábado e não mais zero hora de domingo. Falando de uma forma mais comum, a meia-noite de sexta-feira, zero hora de sábado, ou entre sexta e sábado. É isso, eu não ia mudar, mas ou a casualidade ou algo mais, que também pode ser, não sei, como vou saber, sou físico, né? Foi decidido assim. Acho que talvez o próprio desejo de vocês que houvesse a mudança fez com que ela fosse feita. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bem, agora vamos à segunda parte, que é a parte principal desse vídeo, chamado Desvendando, que é apresentar ou uma experiência de quase-morte ou um texto científico de um dos médicos, normalmente médicos ou cientistas, de forma geral, normalmente extraído de livros editados no exterior, alguns deles, felizmente, editados no Brasil, como é o caso desse livro aqui, do Jeffrey Long, chamado Evidências da Vida Após a Morte, queria dizer que o Jeffrey Long, ele criou um site importantíssimo que vocês deveriam conhecer, chamado ndrf.org. Esse site, ele recebe depoimentos de forma escrita por pessoas que tiveram experiência de quase-morte no mundo todo, existe desde, eu acho que, desde os anos 90, acho que é isso, ou antes ainda, acho que é 94. E esse site não tem interface humana, a pessoa chega lá, ela escreve o seu depoimento, tudo que está escrito lá pode ser traduzido para qualquer língua do mundo, é um site muito legal, não tem nada a ver com isso que nós fazemos aqui, ou melhor, é bem diferente no sentido de não haver nenhuma interface humana. Mas as pessoas respondem perguntas, é um site que eu considero muito importante. E o Jeffrey Long, ele fala nesse livro aqui sobre vários casos que estão expostos nesse site, e tem um caso que eu achei muito interessante de trazer para o conhecimento de vocês, que é sobre a EQM da Sheila. Eu vou ler para vocês aqui, e de início nós temos o Jeffrey Long comentando, depois nós temos a própria Sheila falando sobre a EQM dela, e terminamos de volta com o Jeffrey Long, esse médico oncologista, fazendo alguns comentários. Vamos lá então. Um amigo meu dos tempos de escola voltou a Iowa, que é um estado norte-americano, para uma visita, e nos reunimos para jantar, a fim de que eu conhecesse sua esposa. Não demorou, e a mulher do meu amigo começou a falar sobre suas alergias, que eram variadas e graves, tão graves, na verdade, que em certa ocasião, ela teve uma séria reação alérgica, enquanto estava sob anestesia geral, e morreu na mesa de cirurgia. Enquanto ela falava sobre o coração ter parado, não havia medo em sua voz, apenas admiração. Eu decidi investigar um pouco. Eu falei, isso é estranho, já ouvi meus pacientes falando sobre terem enfrentado a morte, mas não com esse tom de voz. O silêncio reinou à mesa. Ficou claro que eu havia me deparado com algo. Olhando ao redor, esforcei-me para fazer a pergunta que tinha em mente. Alguma coisa lhe aconteceu quando você morreu naquela mesa? A resposta imediata e enfática dela foi sim. E ali mesmo, naquele restaurante de iluminação difusa, em uma gelada noite de inverno, no estado de Iowa, ouvi pela primeira vez uma experiência de quase morte. Agora vamos para a própria Sheila contando. Sempre sofri de alergias múltiplas. Havia sido apenas um aborrecimento de uma vida inteira, até aquele dia fatídico, quando as alergias se tornaram uma ameaça bem maior à minha vida. Informei ao cirurgião e ao anestesista sobre todas as minhas alergias. Era uma cirurgia eletiva e não de emergência. Apesar de a equipe médica ter feito tudo o que estava ao seu alcance, tive uma grave reação alérgica a um medicamento durante a operação. Essa reação alérgica foi tão severa que meu coração parou. Logo em seguida que meu coração parou, me encontrei no nível do teto. Pude ver a máquina de eletroencefalograma a qual estava conectada. A leitura do ECG, ou eletroencefalograma, estava plana. Os médicos e enfermeiros tentavam de todas as maneiras me trazer de volta à vida. A cena abaixo de mim era uma situação de quase pânico. Em contraste com o caos abaixo, senti uma profunda sensação de paz. Estava livre de dor. Minha consciência flutuou do centro cirúrgico e foi até uma sala de enfermeiras. Reconheci de imediato que essa era a sala no andar onde eu estivera antes de minha cirurgia. De meu ponto de vista, próximo ao teto, vi as enfermeiras em plena atividade cumprindo suas tarefas diárias. Depois que observei as enfermeiras por algum tempo, um túnel se abriu. Fui atraída para o túnel. Em seguida, atravessei o túnel e me dei conta de uma luz brilhante ao final dele. Senti paz. Depois que atravessei o túnel, me vi em uma área de luz bela e mística. Diante de mim, havia vários dos meus parentes queridos que haviam falecido antes de mim. Foi uma reunião cheia de alegrias e nos abraçamos. Eu me descobri com um ser místico de amor e compaixão arrebatadores. Ele me perguntou, Você quer voltar? Eu respondi, não sei o que foi típico da pessoa indecisa que eu era na época. Após mais uma conversa, soube que a escolha de retornar ao meu corpo físico era minha. Foi uma decisão bastante difícil. Eu estava num plano de amor arrebatador. Nesse plano, eu sabia que estava verdadeiramente em casa. Enfim, voltei ao meu corpo. Acordei na UTI mais de um dia depois. Estava toda envolta por tubos e fios. Não consegui falar sobre a minha experiência profunda. Mais tarde, voltei ao andar do hospital onde tinha estado antes da cirurgia. Ali estava a sala das enfermeiras que visitara durante a minha EQM. Reuni coragem e decidi contar o que eu vira durante a minha EQM a uma das enfermeiras. A enfermeira reagiu com uma expressão de choque e medo. Era um hospital católico. Não foi de surpreender quando uma freira foi enviada para conversar comigo. Expliquei tudo pelo que eu havia passado. A freira ouviu com total atenção e então declarou que a minha experiência tinha sido obra do diabo. Pode-se entender a minha enorme relutância em partilhar a minha EQM com alguém mais depois disso. Agora eu volto para as palavras do Jeffrey Long. Quando a Sheila terminou sua história houve silêncio em torno da mesa durante algum tempo. Não me lembro de ter comido mais nada do meu jantar embora deva ter comido. Lembro-me de ter ficado tão atônito com a história que permaneci em silêncio conforme a noite progrediu. O que eu acabara de ouvir era a história mais dramática que alguém já me contara. cada instinto que eu tinha como ser humano e médico me disse que essa experiência era real. Naqueles momentos a minha percepção do mundo mudou por completo. Lembro-me de ter pensado que essas experiências podiam mudar minha visão sobre a vida, a morte, Deus e o mundo em que vivemos. Ok? Termino então a leitura desse trecho do livro de Jeffrey Long Evidências da Vida Após a Morte. Bem, eu queria dizer que essa foi a primeira experiência de quase morte que o Jeffrey Long ouviu. Daí o entusiasmo com que ele relata essa experiência à EQM da Sheila. Mas a razão principal da gente trazer esse relato aqui não é o fato de ser a primeira EQM conhecida pelo Jeffrey Long e sim o preconceito com que o relato foi recebido. E não estamos aqui querendo fazer nenhuma referência específica a esta ou aquela religião. É muito comum a gente ter percebido pessoas ligadas às mais variadas religiões ou crenças, não sei como chamar, inclusive as pessoas que são céticas ou cientistas a receberem esses relatos de uma forma muito preconceituosa. Por que que eu digo isso? Porque como cientista, como físico que eu sou, eu sei que nada sei. Então o verdadeiro pensamento científico ele requer que você antes de mais nada escute e pense internamente se eu tenho argumentos sólidos para me contrapor ao que foi dito. se eu não tiver, se a dúvida for de meios de 0,1%, eu devo escutar e eu devo investigar. Para isso que existe o canal. Por causa disso tudo, resolvemos sugerir a todos que reassistam duas experiências de quase morte que estão publicadas aqui no canal. Uma delas é com uma pastora evangélica chamada Auxiliadora Lima. A outra é com um professor da Universidade de São Paulo, cético, cientista, que teve uma experiência de quase morte em Portugal. Essas duas entrevistas são muito interessantes porque nas duas eles entenderam, eles não se prenderam a conceitos anteriores deles. Eles puderam entender, souberam entender o quanto aquilo era verdade e a partir daí reformularam em parte a sua compreensão do que é viver. é claro que com a pessoa que passa pela experiência é mais fácil, mas eu acho que todos nós aqui no canal e fora do canal também, assistindo muitos e muitos relatos de forma repetida, isso vai formar o que nós chamamos de massa crítica de conhecimento, que vai permitir que cada um perceba a verdade que está dentro de tudo isso. eu até entendo que algumas pessoas têm um medo de abandonar as crenças ou opiniões que tinham até o dia de ontem mesmo que o que elas estejam vendo hoje lhes pareça confiável. Às vezes a pessoa fica insegura, como é que eu vou viver agora sem levar em conta como verdade aquilo que eu levei em conta como verdade até ontem? Pois é, esse é o mundo dos físicos, esse é o mundo dos cientistas, nós estamos sempre prontos a entender o novo e é por isso que a ciência ela evolui. Podemos garantir a todos que dar as boas-vindas ao conhecimento que está incluso nessas experiências de quase morte nos fará mais felizes, nos fará entender o que é viver numa profundidade que nunca entendemos até hoje, nos fará viver melhor. Muito obrigado pela atenção de todos e bom proveito. Antes de terminar, queria lembrar que os links estarão na descrição do vídeo e também no final desse vídeo aqui onde aparece aquela assinatura entram umas fotinhos onde se vocês clicarem lá também irão para esses vídeos. Não deixem de assistir, são muito bons. Muito obrigado pela atenção de todos e bom proveito. e bom proveito. E bom proveito.